Os comandos da R-10 Manil Motos O atras é fora do mirador Essa dança é tão diferente Nas novinhas que ainda não viu Vem dançar essa dança envolvente Que tá conquistando todas do Brasil Vem pra dançar entrando no clima É fácil fazer o quebra-quebra Mexe a cabecinha Empina a bundinha Esconde a calcinha e quebra Olha que quebra, 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 quebra Quebra gostoso Fecha a cabecinha Empina a bundinha Esconde a calcinha e quebra de novo Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra gostoso Fecha a cabecinha Empina a bundinha Esconde a calcinha e quebra de novo Essa dança é tão diferente Nas novinhas que ainda não viu Vem dançar nessa dança, que tá contestando Que é o safadão, vem na dança entrando O clima, é o homem do áudio da calça, é nóis Mexe a cabecinha, empina a bundinha Esconde a calcinha e quebra, vai Olha que quebra, quebra, quebra Ele se quebra, olha que quebra, tá gostoso Mexe a cabecinha, empina a bundinha Esconde a calcinha e quebra de novo Quebra, quebra, como é que é? Ele se quebra, olha que quebra, quebra, tá gostoso Mexe a cabecinha, empina a bundinha Esconde a calcinha e quebra de novo E essa dança é tão diferente Pras novinhas que ainda não viu Vem dançar nessa dança, que tá contestando Todas do Brasil Vem na dança entrando pro clima É fácil fazer o quebra, quebra Mexe a cabecinha, empina a bundinha Esconde a calcinha e quebra Olha que quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Olha lá, mexe a cabecinha, empina a bundinha Mane o moto, é mais um, você pode dar um filho Quebra, 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 quebra Olha que quebra, quebra gostoso Mexe a cabecinha, empina a bundinha Esconde a calcinha e quebra de novo Uma pega não dá, hei, dá 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 Obrigado.